Opa, e aí galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o novo jogo de Ben 10 que vai lançar no Roblox ainda esse ano. Hoje em dia tá lançando muito jogo de Ben 10 no Roblox, mas esse que eu vou mostrar pra vocês tem uma coisa que pode fazer que ele seja um dos maiores ou o maior jogo de Ben 10 no Roblox. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que tem no jogo até agora. No jogo tem muitas Nick Picks, mas aqui, falando, só vou mostrar cinco. Bom, aqui tem o Omnitrix clássico, tá muito, muito, muito bonito. Olha esses detalhes, mano. Aqui tem um Carnitrix, mano, tem até os detalhezinhos do negócio entrando, nossa, que da hora. Mano, essa skin do Ben 23 tá muito, muito, muito da hora, caraca. Mano, que legal, criaram um Albedo do clássico. Que genial, mano. O Omnitrix tá Gwen, ficou muito legal. E aí E aí E aí E aí E aí Esse foi o vídeo bem curto, mas foi o que deu pra fazer por hoje. Falou! Ajuda, socorro! Prendindo ajuda para os inscritos que se engraçam.